O Comida de Boteco 2024 começou no dia 5 de abril e viemos conhecer um dos representantes do Barreiro. Bora lá? Todos os petiscos deste ano custam um valor único de R$ 35,00. Hoje estamos no Léo da Quadra Restaurante para conhecer o prato Reza que Vai. O prato então tá na mão, Reza que Vai é o nome do prato. Quais ingredientes, Léo? Pois é, esse ano nós fizemos uma batata na manteiga com bacon, tá? Acompanhado do lombinho suíno com provolone e mussarela. E esse prato, como é que foi concebido o nome dele? Cara, eu acho que de tanta gente bater na trave, de tanta gente tá ali brigando, tudo. Aí eu virei pra minha esposa lá no ano passado e falei assim, cara, Reza que Vai. Vamos rezar que um dia vai. Aí surgiu o nome do prato e ficou Reza que Vai. Vamos ver se nos dá sorte pra esse ano aí. Vamos lá, serve um pouquinho pra gente, por gentileza. Então o prato tá aqui, o prato é lindo, a gente vai experimentar daqui a pouquinho. Mas antes, Léo, não é a primeira vez que o seu restaurante tá no concurso, né? Não, essa é a nossa quinta participação. Começamos em 2019. Em 2019 nós fizemos o prato lambiscano, que era uma mandioca na manteiga com osso buco cozido ao vinho. Esse prato nós ficamos em sexto lugar com ele em 2019, nossa primeira participação. Lembrando que 2020 não teve período de pandemia, então voltamos em 2021. Em 2021 nós fizemos o bololu, que é um creme de mandioca acompanhado com garrão cozido ao molho de chimichurri, muito queijo e muito bacon. Em 2022 foi uma homenagem pra minha mãe, o prato chamava Dona Ilda, tá? Era um grão de pico contra o pico de porco, fazendo menção a uma feijoada e acompanhada de farofa e vinagrete. Em 2023 nós viemos com pudim de boteco, onde a gente conseguiu nossa melhor colocação até hoje no comida de boteco, que foi o terceiro colocado. Era uma polenta recheada com alho, poró, queijo, bacon e linguiça acompanhada de língua de boi ao molho. E esse prato não deu os terceiros lugares. Então muitos prêmios, né? O Júlio até filmou ali os pratos de premiação. Esse ano a expectativa tá boa? Sempre, sempre. Astral elevado, expectativa a melhor possível. E vamos lá de novo, né? Montamos um prato pra gente poder estar na cabeça de novo. Quem sabe, rezando, vai. Então agora vamos experimentar o prato aqui, lógico, dá a nossa opinião. Então, já é a terceira vez que a gente vem cobrir aqui o Léo da Aquária, já é tradicional. E em breve também vamos cobrir os outros representantes aqui do Barreiro. Vamos ver agora. Gente, não tem erro. Queijo, bacon, um lombo, a pimenta biquim pra quem gosta. Parabéns, viu, Léo? Mais uma vez, um prato muito bacana. Ótimo representante aqui do Barreiro. Só vem, gente. Então é isso, gente. Até o dia 5 de maio, comida de boteco 2024 tá rolando. São cinco representantes aqui da região do Barreiro. Vem participar, vem votar, vem dar uma moral também pra galera do Barreiro. Léo, obrigado, parabéns mais uma vez. Gente, eu que agradeço a presença do Jornal Milionários aqui no nosso restaurante mais uma vez. E vamos com força total, venha prestigiar os bares do Barreiro, venha votar pra gente ter mais representantes lá em cima. Então é isso aí, né, gente? TV Jornal Milionários, do Barreiro pro mundo. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri